Olá, Ferreira Leite. Olá, amigos do Povo no Rádio. Continua repercutindo o tiroteio de cerca de nove horas ocorrido na favela do Jacarezinho na última quinta-feira, no Rio de Janeiro. 25 mortos, lamentavelmente, entre eles, um policial civil. E a hipocrisia continua. Artistas safados, safardanas, os tais intelectuais, e como não poderia deixar, os esquerdóides de plantão, vêm simplesmente acusando a polícia por ter entrado na zona de ação dos traficantes. Sórdidos, canalhas, Enquanto a mídia mostrava pivetes e outros delinquentes desfilando pela favela com armamento de guerra, eles não se preocupavam. Isso não os incomodava. Agora, quando a polícia, munida de ordem judicial, sobe o morro para prender perigosos delinquentes, acaba nisso, num confronto, numa guerra urbana, e o resultado? Mortos. Mortos e alguns feridos, inocentes, alcançados pelas chamadas balas perdidas. Que cafajestes! Dona Globo deu voz só ao pessoal de esquerda, largando o caibro na polícia. Agora, e o senhor Fachin? É, e Carmen Miranda, como é conhecido o ministro do Supremo, que proibiu que helicópteros sobrevoassem as favelas cariocas, e também proibiu que a polícia subisse aos morros. Esse cidadão será investigado por conivência com o crime? Hein? Senhor Fachin, o senhor tem dívidas a cumprir com a sociedade, sim. O senhor está acertado com o crime organizado? O senhor é a favor da bandidagem? E contrário à polícia? São perguntas que precisam de respostas. Um grande abraço.